E chegou o momento da gente falar de, talvez, última abertura ao música tema de Attack on Titan, todos os significados, as letras daquela que é a visão oficial da Mikasa Ackerman. Tô aqui pra falar desse vídeo que vocês pediram pra eu trazer, demorei um pouquinho porque tive uns B.O.s aí de emergência, de saúde. Muito obrigada pra todo mundo que mandou melhoras e tudo mais. Se puderem, deixem aquele like pra fortalecer pro vídeo não sumir na demora do tempo pra lançá-lo. E pra quem tá aí esperando outras coisas como Nier, Vinland e outras pendências que eu deixei pra trás, aos poucos eu vou trazendo também, então já se inscrevam pra acompanhar aqui no canal e bora lá. Só contextualizando, gente, isso aqui realmente não entrou no episódio especial lançado como um episódio especial de uma hora, como no formato de abertura, mas no canal oficial, né, o lançamento oficial do vídeo veio sim com uma montagem só de cenas do episódio de uma hora e que eu acho que, por montagem em si, agrega bastante no significado e pra nossa análise. Então eu vou fazer análise da música, da letra, sobretudo, mas aproveitando a edição que eles colocaram no vídeo oficial também, beleza? Bora lá ver qual é esta visão da Mikasa depois de Rumblings ser uma visão bem mais catastrófica, talvez focada em alguns pontos no Eren Yeager. Agora quem tá falando com a gente é a Mikasa. Se inscreve aí pra acompanhar e vai comentando junto comigo. Vou pausando, tá, gente, aos poucos, porque isso não me garante que eu não terei strike nem flag, mas fé, likes aqui embaixo, torcida de vocês, eu conto com ela e bora lá. Essa aqui é a primeira cena, tanto do anime quanto a cena refeita que eles trouxeram no episódio de uma hora, da Mikasa acordando o Eren, ele com cabeça baixa, desacordado ali, dormindo, sonhando, aparentemente um pesadelo, pois acorda chorando, e ela vindo com as duas mãos calmamente o acordar, ao mesmo tempo no fundo. Onde você está? Onde você tem estado? É claro que é ela perguntando pra ele. E aqui é interessante que eles fazem essa relação, montagem, que vai pro Eren chorando, mas é um Eren lá da frente. É um Eren que acabou de decidir definitivamente que vai matar geral, inclusive pessoas que não mereceriam pela lógica. E é legal porque você vê que lá nessa primeira cena, dele acordando com a Mikasa de um pesadelo, blá blá blá, ele também chorou. Mas aqui eles montam com outra cena de choro, pelo mesmo motivo. E aí aqui a gente começa a ver, ó, junto com essa parte de japonês. Morte do Ramsey, moedas caindo, colossais pisoteando tudo, e a fala em japonês é, não tem respostas para as minhas perguntas. É claramente uma Mikasa, como ela já está no anime, desesperada, angustiada, porque ela não consegue enxergar por que caminhos o Eren está passando, pelo que ele está escolhendo, abrindo mão e por que, e ela não consegue o alcançar, e a música vai reforçar isso várias vezes. Ó, pesado isso aqui, né? Enquanto a gente vê toda a destruição, ela fala pra ele, pra onde que a gente está indo, né? Where are we heading, né? Pra onde que a gente está se encaminhando com isso tudo, com tudo que está acontecendo, eu pausei bem no momento triste aqui, desculpa, gente. E o que você quis dizer? Nossa, os dentes dele vão quebrando, assim, não tinha nem notado isso. O que você quis dizer? Talvez na última conversa que eles tiveram, em que ele disse pra Mikasa que ela não importava, que ela era só uma escrava do seu próprio sangue, que ele tinha raiva dela por isso, porque ela não era alguém livre, ele detesta quem se coloca nessas amarras de escravidão e não luta pela sua liberdade, ou o que você quis dizer liberando o estrondo, começando a guerra lá em Marley, que a Mikasa já o chamava pra casa, depois de ter sido abandonada por ele, né? Se separando na primeira vez que eles foram pra Marley, ela já não entende, não o alcance, não compreende o que ele quer dizer com ações ou palavras há muito tempo, há pelo menos uns quatro anos. E aí aqui, ó, em japonês... Desculpa, eu voltei de novo aqui. Ela fala que é muito tarde, muito longe pra te seguir, ou seja, ao mesmo tempo que a Mikasa, e aí você vai entendendo a construção dela, inclusive na aliança, que é uma coisa que muita gente questiona. Ao mesmo tempo em que ela quer o compreender, ela sente que ela já o perdeu, tanto fisicamente, ele tá longe, mesmo literalmente longe, mas também psicologicamente, ela quer o alcançar, ela quer o compreender, mas ela sente que também é muito tarde pra isso. E aí que a gente vai vendo exatamente a cena no episódio de uma hora em que eles tentam o alcançar, ou a persona, a representação dele nos caminhos, e ela tanto não enxerga o seu olhar, não enxerga quem ele é, o que ele tá pensando, quanto também não consegue fazer nada, não consegue produzir qualquer efeito. Destruição, um pássaro, uma borboleta, e a minha enxarpe vermelha. E o que eu acho interessante aqui? São três elementos que eles trazem. Um pássaro, que é claramente um símbolo de liberdade, usado várias vezes na história, gerou, como eu disse, vários memes de Eren, pássaro, Eren, pombo, coisa e tal. Mas, sobretudo, o pássaro é o símbolo do Eren, do seu desejo de liberdade. A butterfly. Butterfly também é um símbolo que tá associado a cenas explicitamente da Mikasa, ou no seu OVA. O ovo da Mikasa, que eu já comentei aqui no canal, os três ovos especiais que saíram dela e da Anne, mas o dela tem uma representação do seu mundo perfeito, como ela tenta toda hora refazê-lo pra impedir a morte do Eren, impedir que ele vá embora, que ela o perca. E sempre que ela tenta resetar, reestartar, isso tudo tá associado à figura de uma borboleta azul. Então, borboleta é algo que tá linkado a Mikasa. E o que é uma borboleta? A borboleta, por si só, já seria, em muitos simbolismos, uma forma de representar um renascimento, uma nova vida. Até porque a borboleta, ela passa por esse renascimento na pupa, né? Vem de lagarta, passa pela metamorfose, e ela se transforma em borboleta. Então, simbolicamente, se você pegar lá qualquer livro de símbolos e sinais, você vai encontrar que borboleta é metamorfose e renascimento. Por isso que, nesse OVA, o reestart era sempre como símbolo da borboleta. Mas, também com a Mikasa, essa primeira vez que a gente vê uma borboleta ou uma mariposa, algo que simboliza mais ou menos a mesma coisa, é quando ela fala sobre o mundo ser belo. No insight em que ela vê que é belo, mas também tem coisas muito cruéis. Eu acho que aqui, juntando as asas da liberdade, né? O pássaro, a borboleta, que é o desejo de nova vida, de renascimento, e o Red Scarf, que é a encharpe, né? O cachecol vermelho, eu acho que tá só uma forma de dizer tanto coisas que os linkam, né? É Eren, ela, e o desejo de uma nova vida, de renascer, como também, mais literalmente, a forma como os dois estão atrelados pelo destino. Porque é ela, a borboleta, o desejo de renascer, o desejo de ter uma nova vida, de recomeçar, de salvá-lo, e viver em paz. Ele, querendo liberdade, e um símbolo do fio vermelho do destino, que é algo que aparece em vários animes, como Kimi no Nawa, e várias outras histórias, né? Porque é um símbolo da cultura japonesa, que os dois não conseguem se dissociar, não conseguem se separar, o destino dos dois está atrelado, ao mesmo tempo que completamente diferente. Porque ela quer um restart, ela quer uma vida mais tranquila, ela quer recomeçar e quer salvá-lo, e ele quer voar pra longe, ele quer liberdade, sem parar. Então, eles estão ligados, mas cada vez mais distantes. Eu acho interessante a escolha deles de símbolos. Não faça confusão das memórias. Eu não sei se aqui, ela quer dizer, de tudo que ele tem presenciado, das memórias aqui, ele vendo, né, através dos caminhos, que é onde ele está, inclusive, de todos os outros portadores, do seu pai, do Kruger, o que ele viu através da coordenada de várias outras pessoas, memórias de passado, presente e futuro. Não confunda isso na sua cabeça, não enlouqueça em cima desse poder, dessas memórias que você está acessando. E aí, enquanto a gente vai vendo, então, toda essa destruição, o seu Titã, que a gente viu uma perspectiva muito melhor na animação. Muito obrigada, animadores do mapa. Just let me heal your scars, né? Deixa eu curar as suas feridas, as suas cicatrizes, né? Tudo que você está se machucando. Não adianta você pegar e juntar todas essas memórias e tentar conduzir tudo sozinho e não pedir ajuda para ninguém. O que os amigos dele o questionam o tempo todo, diferente de outras pessoas da Aliança, sem dúvidas, por isso que eu falo no vídeo, em qualquer momento aqui no canal, Aliança são pessoas com um objetivo final comum, que é parar o estrondo, mas com desejo de caminhos e formas de agir diferentes. Mikasa, sobretudo, mas também o Armin, eles querem resgatar o Eren. Eles querem dizer, olha, eu entendo que você está pensando o que você quer fazer, até pela gente, por quem quer que seja, mas deixa eu te ajudar, deixa eu pegar as suas feridas e te ajudar a organizar todos esses pensamentos, todas essas memórias que você tem colocado na sua cabeça e estar agindo sozinho. Virar as imagens da montagem para outros personagens. que aqui é a muralha e a guerra quase esquecida, há tanto tempo esquecida. E a gente vê exatamente os símbolos, para mim, são símbolos de toda essa guerra e de toda essa busca e das muralhas em si e da vontade de sair e ultrapassar as muralhas são os últimos dessa geração, que é Levi e Hande, a despedida da Hande, que foi de cortar o nosso coração. E ela partindo para a sua última guerra. E aí entra de novo a parte em japonês, que é falando que o tempo está correndo, o tempo está passando e as coisas estão perdendo tempo. Você está aí tentando pensar sozinho e a gente está, ao mesmo tempo, mais longe. Mais longe enquanto os seus 13 anos vão findando, mais longe enquanto essa guerra vai avançando, as pessoas vão morrendo, vão perecendo e a gente não tem chance de conversar, de viver, de reconstruir, de fazer a nova vida que ela desejaria, uma vida de paz, tranquilidade. E aí vem... A gente está ficando mais velho. Segundo. Cada segundo. E é isso. Cada segundo a gente está envelhecendo. E, eventualmente, as pessoas morrem, como é o caso aqui da Hande. E aí eu acho que a gente pode até fazer uma transposição até para a visão deles, que lutaram tanto tempo, que estão tentando lutar. E a cada momento eles não chegam no objetivo e nessa luta desenfreada por se vingar, por se proteger, por defender, o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo e ninguém chega no objetivo final, ninguém conquista, ninguém vence nada. E a gente também vai envelhecendo a cada parte que não termina Shingeki. Aí vem o refrão why or why, né? Por quê? Por quê? Aí vem os pitititinhos, Armin mostrando para o Eren o quê? O mundo lá de fora, onde ele viu nos livros, que tem terras de areia, né? Enormes e vulcões, né? Terras de fogo, de água. E aí a gente faz o contraste das crianças imaginando o mundo lá fora e o Eren reconstruindo esse mundo em cima de dor, sofrimento, morte. E o Eren, né? Vendo pequenininho, idealizando, lembrem que no episódio de uma hora teve a cena em que ele fala o quanto ele teve raiva de descobrir que o mundo não era como ele pensava, que as pessoas estavam habitando lá fora nesse mundo idealizado por ele e ainda existia tanto ódio. E a fala da Mikasa Por que você não quer ficar comigo? O tempo todo a Mikasa ela tem esse desejo, claramente, e a música está representando isso, de ficar comigo. Ela encontra ele em Marley e fala Vamos pra casa, vamos ficar lá. Não é um pensamento lógico de guerra, sobretudo pra Mikasa, ela quer protegê-lo, ela quer ficar com ele. E corpos voando e braços cortados. E ao mesmo tempo, bracinho do Eren lá em cima, Erenzinho persona, nessa incoerência dele de se sentir livre e ao mesmo tempo existir algum pedaço dele que não está tão satisfeito com isso, porque o olhar imediatamente fica caído. Mas ela está ali o tempo todo. Por quê? Por quê, Eren? E cabeças voando e planta flores que sempre foram muito associadas e demonstradas em Shingeki também aqui sendo arrancadas. É uma clara demonstração de que a vida está acabando. Seres humanos, pessoas, paisagens, natureza, está tudo sendo destruído e reconstruído por esse jovenzinho aqui e a Mikasa está o tempo todo tentando entender por que você está fazendo isso. Para quê? Você está desistindo de mim à medida em que você faz isso, em que você se afasta, em que eu não consigo te alcançar e você só destrói e você está desistindo de mim. Porque é uma escolha, né? Você vai para um lado ou para o outro. E ela fala, eu estarei esperando. E aqui o desespero da galera chegando para a batalha, o final do episódio de uma hora que a gente fica por que não continua? Esperando por você. Me deixe segurá-lo. E a Mikasa saindo em direção a ele, junto com o Levi, debaixo da árvore, debaixo da árvore, porque a árvore é o que abriu a relação deles, é o que a gente viu como um símbolo que unia eles crianças, né? Tanto ele acorda nessa árvore como começa essa música, como começa o episódio, como começou o anime. Então é o símbolo da infância deles, é um símbolo de casa, é um símbolo de raízes, de volte para cá. E ela fala, volta para mim, deixa eu te segurar embaixo da árvore. Que é o lugar de comodidade, de conforto, né? De tranquilidade. Que é o que ela gostaria de trazer ele para. I think I'm under the tree. E, e, e. E aqui a batalha correndo solta nesse final de música. É legal de observar como esse bestial que surgiu através do material, do corpo do próprio titã do Eren, o titã dos dias finais, Shubi no Kyojin, ele é acinzentado. Ele tem uma ligação e mesmo depois de cortado aqui, as ligações claramente aqui evidenciadas nos seus pés ou na sua nuca, ele está lutando contra a galera da aliança, inclusive contra o Rainer, só que ele tem uma coloração, uma disposição diferente, não é o bestial que a gente estava acostumado a ver. E aqui a gente vê o Armin, que eu acho que se assemelha muito em certos níveis ao que a Mikasa sente. Tanto é que eles aparecem ambos e o Devi ali que eu acho que quer proteger, mas quer dar umas porradas também no I'll protect you. E aí vem uma parte muito mais agressiva. E aqui a gente vai vendo, né, os amigos da aliança, um foco claro, né, tanto os ex-colegas de tropa de exploração, eu acho que são os mais importantes nessa relação, e o Eren como Shubi no Kyojin, que é o que eles conseguem enxergar. O Eren lá dentro, a alma, as respostas, isso eles não têm. E a gente termina justamente com a árvore, a visão de baixo pra cima da árvore. Mikasa voltando pra aquela cena do início, vendo o Eren acordando, e dessa vez sim, ele chorando, tal como a gente viu ele chorando, por exemplo, na cena logo no começo ali, logo depois de falar, ou enquanto falava com o Ramsay, chorando criança, acordando de um sonho muito longo, que ele não se lembra o quê. E o vento vai e termina, leva tudo para o horizonte. A gente teve uma sucessão muito grande disso também no encerramento passado, se eu não me engano, do Eren, e ventos que levavam folhas e que reformavam a paisagem, enfim, de qualquer forma fica bonito terminar assim. E este foi o vídeo comentando todos os pedacinhos que eu espero que consiga lançar sem problemas aí de direitos doutorais no YouTube. Lembrando, não foram cenas exclusivas, eles realmente não fizeram uma abertura, até porque seria um episódio especial. Eu acredito que eles lançaram a edição no vídeo, no lançamento oficial desse vídeo no YouTube com essas montagens para aproveitar, porque a gente gosta de uma relação de imagens com som, mas talvez, talvez, com o lançamento aí dessa segunda parte, da terceira parte, o final de verdade, o esperado, né, na temporada de outono ou até novembro, mais ou menos, desse ano, a gente talvez tenha uma outra música, outra música tema, ou outra abertura e a gente precisa esperar tendo, a gente analisa e comenta aqui no canal para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa música e um comentário final com essa música, com o que a gente tem de mensagem, com o que tem o anime até agora sendo extremamente fiel ao mangá, sem spoilers, eu não acho que vai ser diferente. Eu ainda espero por inclusões, algumas pontas mais preenchidas, algumas questões que ficaram mal exploradas, diálogos muito corridos, diálogos ruins. Eu acho que eles conseguem modificar isso sem modificar o final em si e eu acredito que só de fazer essas modificações, se for acontecer, já melhora muitos ou alguns problemas bem substanciais que a gente teve da finalização, na minha opinião, do mangá. Mas, me conta aqui embaixo o que você achou dessa música, o que você espera do final do anime, se vai mudar, se não vai, se a música te deu mais esperança ou não, ou se você está escutando sem parar ou nem curtiu. Espero vocês em todos os próximos vídeos, pedir para a galera deixar lá na aba nos comentários algumas dúvidas, tá? No momento em que eu avisei que eu ia atrasar por causa de saúde, deixarem dúvidas e coisas que vocês querem que eu comente ainda sobre esse especial de uma hora de Shingeki, deixem lá porque aí mais para frente depois de eu desafogar alguns outros temas, eu trago aqui para vocês e a gente comenta também. Não esqueçam de passar por lá e me sigam para acompanhar todos esses próximos vídeos. A gente se vê, tchau, tchau.